Novena à Rainha Nossa Senhora das Graças Oração inicial para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. Abre-a em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente eu vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado, pois sois vós a minha mãe, sois a soberana do coração do vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas desta terra e lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam, que estão separados pelas discórdias, pelas doenças, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todo o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, a minha humilde súplica, e alcançai-me as graças que agora fervorosamente eu vos faço por intermédio de vossa santa medalha milagrosa. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça que você deseja receber através dessa santa novena. Depois iremos rezar o ato de contrição. Oremos Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem, verdadeiro Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça, e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas e dos meus pecados. Por vossa infinita misericórdia, assim seja. Amém. Súplica de Nossa Senhora Ó Imaculada Virgem Mãe e Deus, e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre todos os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa das nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servir-nos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sexto dia, contemplemos Maria aparecendo a Santa Catarina, radiante de luz e cheia de bondade, rodeada de estrelas, mandando o cunhar uma medalha e prometendo muitas graças a todos que a trouxerem com devoção e amor. Guardemos fervorosamente a Santa Medalha, pois como um escudo, ela nos protegerá dos perigos e maldades. Oração final Ó Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem manchas. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa, prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito. Alcançai-me a força para enfrentar a cruz de cada dia, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. E a graça que eu desejo receber através desta Santa Novena, e eu peço com toda a confiança de que para Deus nada é impossível. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das graças, da medalha milagrosa, rogai por nós, que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.